Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, o caminhoneiro que sobreviveu àquele grave acidente que aconteceu lá na BR-158 em Brasilândia, no Mato Grosso do Sul, gravou um vídeo emocionado e até chorando, falando sobre o acidente e sobre a perda de dois colegas de profissão. E ele diz o seguinte, choro pelo que aconteceu com os dois motoristas, meus companheiros de trabalho. Eu agradeço a Deus pelo livramento e agora só quero me livrar desse trauma. Foi o que disse ao G1 o Valdomiro Milã, de 46 anos. E ele diz o seguinte, eu imagino que o motorista tenha dormido ao volante ou então tenha sofrido um mau súbito, pois estava muito rápido. Primeiro ele pegou na lateral do meu caminhão e depois atingiu a carreta de eucalipto que estava atrás do meu. E aí veio a explosão, relembrou o caminhoneiro. O caminhoneiro há mais de 20 anos, o Valdomiro, disse que as imagens do acidente não saem da cabeça. O motorista afirma estar em choque com a situação, mas grato a Deus por ter a chance de renascer. Segundo a polícia, as vítimas foram identificadas como Samuel Pereira Fernandes e José Antônio Silva Araújo, de 28 e 41 anos, respectivamente. A morte foi declarada pelo corpo de bombeiros ainda no local do acidente. Esse acidente aconteceu na cabeceira da ponte sobre o Rio Verde. E de acordo com os bombeiros, um caminhão caçamba teria colidido com outro caminhão que estava carregado com tora de eucalipto, provocando a explosão. Pessoal, a emoção foi tão forte que a apresentadora do telejornal lá do Mato Grosso do Sul, Ela também ficou muito emocionada no final da matéria e é visível o grau de emoção da apresentadora, que por pouco não vai às lágrimas. A Débora Ricaldi, do G1MS, conversou com um caminhoneiro que sobreviveu, Valdomir Milã, de 46 anos, gravou um relato emocionado logo após o acidente. Foram identificados hoje os dois motoristas que morreram em um acidente na BR-158 em Brasilândia, no leste do estado, ontem. Samuel Pereira Fernandes, de 28 anos, e José Antônio de Araújo, de 41, estavam nas duas carretas que bateram perto da ponte sobre o Rio Verde e depois pegaram fogo. O choque envolveu ainda um terceiro veículo, um caminhão de mudanças. Boa tarde. Testimonial uma tragédia que acabou de acontecer. Estava vindo aqui, passei por um Brasilândia, estava indo numa viagem, mas infelizmente ela foi interrompida. Um acidente gravíssimo. Duas carretas, o meu caminhão, na carreta e no caminhão o pessoal estão mortos. Eu estou vivo. Graças a Deus. Obrigado, meu Deus, por tudo. Por ter salvado a minha vida. Eu vi a morte, gente. Nunca vi um negócio tão feio em toda a minha vida. E aqui e ali há dois caminhões, fritando. Um de eucalipto e um bitrem. Primeiro ele acertou eu, depois ele acertou o outro. Senhor, obrigado. Obrigado pelo livramento, meu Deus. Obrigado por tudo, Jesus. Te amo, Senhor. Obrigado, meu Deus. E receba a vida dessas duas pessoas que estão nesses caminhões. Que continue bem, que fique bem e siga seu trabalho em passos. Obrigado, meu Deus.